e agora a gente vai falar de segmentos segmento seria o que os cursos que a escola tá ofertando lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui para ensino regular escola básica mesmo ensino infantil ou ensino médio então a gente vai vir aqui ó em segmentos secretaria segmentos secretaria segmentos a gente vai cadastrar os nossos cursos bom então tem exemplo aqui educação infantil ensino fundamental ensino fundamental 2 né e aqui o ensino médio bom então agora é bem simples se eu for também é tá fazer algum projeto para escola alguma atividade vamos supor aqui que tem é capoeira a gente viria aqui ó em secretaria segmentos eu vou aqui ó inserir a poeira eu não queria que ele tivo e não vai perguntar para você o tipo de segmento então vai ter aqui ó normal agrupamento eletivo aqui aqui a descrição é o nome do curso no caso né o segmento e ali uma sigla que você pode estar utilizando aí vai tá aqui ó inativo e listar vamos supor que você começou algum curso na escola algum projeto e depois você não deu continuidade aí você quer manter esses dados é com você mas você não quer que que ele apareça na tela às vezes vai aparecer algo que você já não trabalha mais mas é interessante que você tenha esse dado cadastrado então você pode vir aqui ó inativar ele bom e definir se ele vai aparecer sim ou não ali nos filtros nas telas de criação daí você vem aqui é deixa listar caso queira que apareça e coloca aqui não listar né no caso não deixa selecionado ele ele não vai aparecer na nas telas de criação não vai ser aquele dado que fica flutuando lá sobrando que às vezes menos é mais bom então aqui a gente vai ter ó os segmentos cadastrados e eu só terminei de cadastrar aqui a capoeira deixa eu ver aqui ó e só tendo cadastrado aqui ó os segmentos vai aparecer em ordem alfabético capoeira educação infantil a ensino médio então isso aqui varia muito de de cada escola feito essa parte aqui a gente vai ter que vir aqui ó em séries e aqui em séries é como que a gente fosse fracionar isso tudo tem início meio e fim por exemplo aqui o ensino médio o início do ensino médio ele no primeiro ano o meio dele é no segundo e o final dele aqui no terceiro então é interessante que é tem esse entendimento tem que ter o início meio e fim se for digamos algum projeto né que vocês estão começando ele não precisa ter início meio e fim por exemplo capoeira pode ser algo único então eu venho aqui ó em secretaria séries clico aqui no botão de mais inserir vamos colocar aqui ó é único defina aqui ó o projeto né no caso aqui o segmento a ordem relativa caso tem só que eu vou explicar também já na sequência e aqui embaixo caso tivesse digamos uma sequência por exemplo seria que o iniciante é intermediário avançado a gente colocaria aqui a sequência também já vou mostrar pra vocês de uma forma bem explícita ali no caso do ensino médio e aqui seria as informações de histórico por exemplo se alguma nota falta é tem que aparecer em tal coluna do histórico isso aqui também já vai exemplificar bem ali pra vocês no ensino médio então vou dar aqui ó salvar bom então vou ter cadastrado aqui ó um segmento e uma série né no caso um nível vou deixar aqui ó pra exibir todos então o que que a gente tem que fazer agora a gente entende que quando é um projeto algo que às vezes não tem muita continuidade se você só tem que ter digamos uma turma para alocar é os alunos é melhor você criar o segmento igual fiz ali com capoeira e deixar um módulo único né que é esse tipo aqui ó de de série né no caso que eu fiz aqui ó único mas quando digamos é é o ensino médio e você sabe que tem uma sequência é interessante que você defina o próximo então vou editar alguns aqui e a gente vai fazer junto esse exercício e por exemplo aqui ó e deixa eu pegar aqui o terceiro ano o terceiro a gente sabe que na ordem ele é o último e no ensino médio são três então a ordem dele tem que ser aqui ó a terceira e como ele não tem próximo aluno digamos terminou aqui ensino médio ele já tá digamos aí para faculdade curso técnico a gente deixa essa parte aqui ó próximo vazia e a gente sabe que tudo que foi referente a nota a falta a carga horária que foi inserido assim nas turmas de terceiro ano todas as informações lá na coluna do histórico tem que estar referente na coluna do terceiro ano então vai estar aqui ó histórico ensino médio terceira série ensino médio e eu vou dar salvar aqui e vamos lá o segundo ano a gente sabe que na ordem ele tem que ser o 2 e quando a gente termina é o segundo ano o próximo tem que ser o terceiro então é imprescindível que sempre que vocês estiverem cadastrando seja um projeto caso tem né continuidade e também é os cursos aqui de ensino básico é interessante vocês definam aqui o próximo acabou um próximo é outro que isso aqui que eu tô fazendo lá na frente no meio do ano no processo de matrícula isso aqui vai ajudar bastante você vai promover as turmas os alunos que estão aqui no segundo ano no ano x vamos estar numa turma de terceiro ano no ano y seria nesse contexto e aqui como eu expliquei anteriormente né todas as notas faltas cargo horário as informações pedagógicas e acadêmicas vão ficar aqui alocada na coluna do segundo ano e eu vou dar aqui ó salvar e vou mexer aqui no primeiro então a gente sabe que o primeiro é o primeiro ensino médio próximo dele depois dele é o segundo então eu vou ali em séries de novo só para exemplificar bem aqui para vocês eu vou deixar só ensino médio e vai ficar dessa maneira o aluno que entrou no primeiro ano o próximo segundo entrou no segundo próximo ao terceiro e por aí vai isso aqui imprescindível na hora da matrícula ajuda muito é bem é muito bom porque tipo imagina você fazer todas as matrículas uma uma só com isso aqui a gente já consegue promover as turmas então vamos lá recapitular eu vim aqui ó secretaria segmentos cadastrei aqui o segmento o curso na atividade que vocês vão estar fazendo com o projeto deu exemplo aqui de capoeira e aí depois aqui em séries a gente vai ter que colocar o início meio e fim caso tenha se for um digamos algum projeto que não tem não precisa digamos ter um próximo você deixa dessa forma aqui ó único e sem próximo mas quando a gente sabe que é um curso que a gente sabe que tem que ter uma sequência o início meio e fim fica aqui esse exemplo ó o primeiro segundo e terceiro início meio e fim bom então seria dessa maneira aqui que a gente vai trabalhar aqui ó em secretaria segmentos e séries então o próximo vídeo aqui que a gente vai estar produzindo vai ser sobre disciplinas então vamos lá